Olá pessoal, eu vim aqui dar um aviso pra vocês, eu acho que vocês estão percebendo que eu tô ficando uns... Já faz uns 3 dias eu acho, sem postar vídeos, é porque eu estou trabalhando numa animação e em breve ela vai sair aí no YouTube. Então, pra não ficar sem vídeo, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra avisar pra vocês e também eu vou mostrar a parte de uma animação que eu tô fazendo aqui, da animação que eu disse agora mesmo, aí eu vou mostrar ela pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho